O George transformou a cesta de brinquedo em um vulcão. Richard está usando árvores de brinquedo para fazer a selva. George usou blocos de montar para fazer um rio. George e Richard transformaram o quarto na terra do dinossauro. Eu vou embora! Vocês são muito barulhentos! Eu digo batata! E eu digo tatatá! Batata! Batata! A coisa boa sobre os dias de chuva é que assistimos a importantes programas de TV. Batata! 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 Oh, mamãe! O George e o Richard fizeram lá no meu quarto a terra do dinossauro. E a terra do dinossauro é muito barulhenta. O George tem o seu melhor amigo aqui, mas eu não tenho ninguém para brincar. Você podia convidar sua amiga Suzy. A Suzy é a melhor amiga da Peppa. Será que a Suzy pode vir aqui agora? Vamos ligar para ela. Alô! É a Suzy falando. Suzy, oi! Sou eu! Você pode vir na minha casa agora? Sim, Peppa! Eu posso usar minha roupa de enfermeira? Sim, mas vem bem depressa! Tchau, Tchau, Suzy! Eu vou voltar! Depressa, Suzy! Para pegar você mais grande! George, Richard! A enfermeira Suzy está aqui. E a enfermeira Suzy diz... Essa não é a terra do senhor dinossauro. É um hospital. E um hospital tem que ser limpo e arrumado. O quarto não é mais a terra do dinossauro. É um hospital. Eu sou uma importante médica. Bem, esse dinossauro parece doente. Eu concordo, doutora. Ele está com uma cor meio verde de doente. Ele deve ir para a cama. Esse dinossauro está com uma cor meio estranha. Está parecendo doente. Sim, doutora. Ele tem que ir para a cama também. Dinossauro! Silêncio no hospital, tá bom? O quarto não é mais um hospital. Agora é uma estação de trem. Não, não! Nada disso. Não tem nenhum trem na Terra das Fadas. Ah, agora o quarto é a Terra das Fadas. Só coisas bonitas são permitidas na Terra das Fadas. Por que esse choro todo? Ah, eles dois que querem brincar de dinossauros e trem. E nós queremos brincar de hospital e fadas. Hum, eu estou vendo que a chuva parou. E então? Então, talvez pudessem brincar lá fora. Mas eles têm brincadeiras de meninos pequenos. E nós temos brincadeiras de meninas grandes. Mas depois de chover no jardim, o que normalmente você encontra? Poças... De lama! E para que são as poças de lama? Lama acima e para baixo. Todos adoram pular para cima e para baixo nas poças de lama. Sejam meninas grandes ou meninos pequenos. O amigo do George. A Peppa e seus amigos estão no parquinho. A Peppa, a Suzy e o Dan estão no carrossel. Estão prontos? Prontos! Então vamos lá! Mais rápido! O George ainda é muito pequeno para o carrossel. Ele está brincando no balanço. A Rebeca e seu irmãozinho Richard estão chegando. O Richard também quer andar no carrossel. Olá! O George tem um dinossauro igual ao seu. Vamos lá ver! O Richard tem a mesma idade do George. O Richard quer ver o dinossauro do George. Rau! Dinossauro! George, o Richard pode brincar com o seu dinossauro? Não! Richard, o George pode brincar com o seu dinossauro? Não! O George e o Richard não querem dividir seus dinossauros. George, vai ser muito mais divertido se você dividir. Viu? O George foi muito gentil. Dinossauro! O George não gosta de dividir. Richard, agora deixa o George segurar os dinossauros. O Richard também não gosta de dividir. Mas que choradeira é essa? O George e o Richard sempre choram quando começam a brincar juntos. Eles são pequenos demais para saberem brincar direito. Vocês são crescidas. Ensinem a eles a brincarem juntos. É claro! Podemos ajudar eles a fazer castelo de areia. Boa ideia. Vamos para a caixa de areia. O George e o Richard adoram a caixa de areia. George, Richard, hoje nós vamos construir castelos de areia. Primeiro enchemos os baldes com areia. Depois viramos os baldes e damos um tapinha neles. Agora levantamos os baldes. E pronto! O Richard fez um castelo de areia. E pronto! E o George fez um castelo de areia. Viram só? Brincar junto é divertido. Puxa! Essa brincadeira não acabou muito bem. Foi culpa do seu irmão. Ele quebrou o castelo de areia do George. O seu irmão quebrou o castelo de areia do meu irmão primeiro. Vamos, meninas. Vocês duas deveriam estar ensinando o George e o Richard a brincarem juntos. É mesmo! Já somos grandes. E o George e o Richard são muito pequenos para brincarem juntos direito. Eu tive uma ideia. George, qual é o seu brinquedo favorito no parquinho? Gangorra! O George adora a gangorra. Gangorra! É difícil brincar sozinho na gangorra. O Richard quer brincar na gangorra. Gangorra! 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 Olha! O George e o Richard estão brincando juntos. Sobe e desce! Sobe e desce! Sobe e desce! Sobe e desce! O George gosta do Richard. O Richard gosta do George. George e o Richard gostam de brincar juntos. Sobe e desce! Sr. Espantalho! A Peppa e o George hoje vão brincar na casa da vovó e do vovô. Olá, vovô Pig! Oi, vovô! Olá, Peppa! Olá, George! Vovô, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um jardim de flores. Estas sementes vão virar flores lindas. Eu ponho as sementes no chão. Depois eu cubro as sementes com terra. Opa! Para onde elas foram? As sementes desapareceram. Estranho! Tenho certeza de que tinha posto sementes aqui. Sim, vovô. Nós vimos. Mas não estão mais aqui? Ora, vou ter que usar outras. Como eu dizia, eu ponho as sementes no chão. Um passarinho está comendo as sementes de flores do vovô. Oh, deixa as minhas sementes! Ah, então foi aí que minhas sementes foram para... Dentro da barriguinha do passarinho. Mais dois passarinhos estão comendo as sementes do vovô. Oh, olha! Ah, show, show! Que barulheira é essa? Ah, vovô. Os passarinhos estão comendo as minhas sementes. Por isso nós estamos espantando eles. Não adianta espantar. Eles acabam voltando. Olhem. Precisamos de um espantalho. O que é um espantalho? Um espantalho é um homem de palha que espanta os passarinhos. Mas que ideia excelente, vovó. Vou fazer um. Vamos, crianças. Tchauzinho, passarinhos. Agora nós vamos fazer um espantalho. Este é o galpão de jardinagem do vovô. Aqui tem muitas coisas para fazer um espantalho. Primeiro, precisamos de dois pauzinhos e um barbante. Nós vamos achar. A Peppa achou uns pauzinhos. O George achou um barbante. Ótimo. Agora vou abarrar os pauzinhos para fazer o corpo. A vovó achou a palha e uma bolsa velha. Perfeito. Vou pôr a palha na bolsa para fazer a cabeça. Agora o espantalho precisa de uma roupa. Esta é uma mala de roupas velhas. O George achou um vestido. George bobo. O senhor espantalho não quer usar esse vestido. A Peppa achou um casaco. Muito bem, Peppa. O George achou um chapéu. Muito bem, George. O senhor espantalho precisa de um rosto. Isso mesmo. Você e o George querem pintar um rosto? Sim, por favor. O George pinta os olhos e o nariz. A Peppa pinta a boca. Fantástico. O senhor espantalho está pronto. Viva! Os passarinhos estão procurando as sementes de flores do vovô. Olha, os passarinhos voltaram. Não se preocupe, Peppa, porque o senhor espantalho vai espantar eles. Deu certo. O senhor espantalho espantou os passarinhos. Viva! Ótimo. Agora minhas sementes não serão mais comidas. Ah, olha só, vovô. Agora os passarinhos estão tão tristes. É, eles devem estar com fome. Por essa razão, eu trouxe isto. Mas o que é isso, vovô? Um recipiente de comida. Vovô, por favor, pode me dar umas sementes. Vamos, passarinhos. Hora do almoço. Agora os passarinhos têm sementes para comer. Viva! Os passarinhos estão felizes de novo. A Peppa está contente porque as sementes do vovô não serão comidas. Mas ela está ainda mais contente porque os passarinhos não vão passar fome. Um dia de ventania no outono. Hoje a Peppa vai para o parque. Está um gelo aqui fora. Está mesmo. Depressa, vamos colocar as roupas de frio. Nos dias de frio, a Peppa e sua família usam chapéu, cachecol e casaco. Eu vou fechar a capota. Eu vou ligar o aquecedor. Estão todos quentinhos? Sim, papai! Então vamos lá! Este é o parque. Chegamos. Viva! Viva! Mamãe, por que as folhas estão vermelhas e amarelas? Porque estamos no outono, Peppa. No outono fica um pouco mais frio e as folhas mudam de cor. Mas que ventania! Vamos jogar bola para aquecer. É minha vez. Ah, não era para a bola ir lá para o outro lado? O vento está soprando a bola para longe. A bola foi parar dentro do lago. Hum, eu vou usar este galho para pegá-la. Se estica mais um pouco, papai. Tenha cuidado, papai. Não se preocupe. Estou quase alcançando. Papai, a água está muito fria? Um pouquinho. O vento soprou a bola para fora do lago. Mas que sorte! Sim, mas que sorte a nossa. Agora está ventando mais. Segurem os chapéus. Ah, não. O vento soprou o chapéu do George. Não se preocupe. O papai vai pegar o seu chapéu. Depressa, papai. Olha! Ele está nessa arvorezinha. Eu vou subir nela e pegá-lo. Essa árvore é muito fraca para aguentar o seu peso, papai. Então, como vamos pegar o chapéu do George? Simples. Vou sacudir a árvore um pouco. Talvez se eu sacudir com mais força... Achei que essas coisas só acontecessem comigo. Isso não tem graça. Eu acho que tem um pouquinho sim, mamãe. É, pensando bem, tem. Cadê o chapéu? Está na sua cabeça. Tome o seu chapéu, George. E segure firme. O vento está soprando todas as folhas das árvores. Olhem para mim. Estou me inclinando no vento. O vento está tão forte que não deixa a pepa cair. O vento está tão forte que não deixa o George cair. Tenta também, papai. Eu sou pesado demais. Vamos lá, papai. É divertido. Está bem. O vento está tão forte que não deixa o papai cair. Olha só! Que divertido! Vamos lá, mamãe. Por que não tenta também? Mas se o vento parar, eu vou cair, papai. Oh, mamãe. O vento não vai parar assim, não. O vento parou. Ai! Não tem graça. Tem um pouquinho sim, papai. Agora que o vento parou, o que vamos fazer? Qual é a sua brincadeira favorita? Ficar pulando em poças de lama. Mas não tem nenhuma poça aqui. Só muitas folhas secas e sem graça. E o que podemos fazer com folhas secas? Eu não sei. Podemos ficar pulando nelas. O papai adora ficar pulando nas folhas. A Peppa adora ficar pulando nas folhas. Todos adoram ficar pulando nas folhas. Esse é o melhor dia de outono que eu já tive. A Cápsula do Tempo é uma coisa que vai mostrar às pessoas no futuro como nós vivíamos. Como? Vamos colocar coisas especiais nessa caixa e depois vamos enterrá-la no jardim da escola. Ela vai crescer? Não, Suzy. A cápsula vai ficar lá durante muitos anos. Oh! E que coisas vamos colocar aqui dentro? Revista! Muito bem, Peppa. Música! Muito bem, Suzy. Brinquedo! Uma moeda! Selos! Uma cenoura? Você gosta mesmo de cenoura, não é, Rebeca? Sim! Todas essas coisas são ótimas para mostrar o nosso cotidiano. Madame Gazela, como vai ser o futuro? Como você acha que vai ser? Eu acho que no futuro eu vou morar na Lua. E todos os meus amigos vão lá me visitar. Legal! E eu vou pilotar um foguete grande. Olá! Agora vamos gravar um vídeo para as pessoas do futuro. Digam alô ao futuro. Olá, o futuro! Você já deve estar morando na Lua agora. E passando as férias em Marte? E voando por aí em foguetes grandes. Maravilha! Está quase na hora de ir para casa e todos os pais já chegaram. Mamãe, papai! Fizemos uma cápsula do tempo. Ah, papai Pig! Chegou bem na hora de nos ajudar a cavar um buraco. Sim, mas claro! O papai está cavando um buraco no jardim da escola para a cápsula do tempo. Pronto! Podemos tirar a caixa agora? Ela ainda vai ficar enterrada durante muitos anos. Ah, mas eu não posso esperar tanto. Peppa, você é igualzinha ao seu pai quando era pequeno. Eu sou? Sim, eu lembro de quando era professora dele. Você deu aula para o meu pai? É, eu dei aula para todos os pais de vocês, não é? Sim, madrinha gazela! Quando seus pais eram pequenos, eles também fizeram uma cápsula do tempo. Fizemos e a enterramos perto de uma árvorezinha. Podemos pegar ela? Sim, acho que a enterramos bem aqui. Oh, eu achei que era uma árvore bem menor. Isso já foi há muito tempo. A árvore cresceu um pouco. Ah, eu achei alguma coisa. É a nossa velha cápsula do tempo. Viva! Mal posso esperar para abri-la. Para trás, crianças. Sim, madrinha gazela! O que temos aqui? Oh, uma revistinha. Essa era a minha revistinha favorita. E um brinquedo de lata. Meu brinquedo favorito. Música? Meu disco favorito. E uma cenoura muito velha. É minha! Boa escolha, mamãe! E uma fita de vídeo dos seus pais quando eles eram pequenos. Oh! Quem é esse porquinho de óculos? Ah, esse é o Papai Pig. Ah, e essa sou eu. Olá, ao futuro! Você tinha uma voz engraçada. Vocês já devem estar morando na lua. Que papai bobinho. Que papai bobinho. Fazer cápsulas do tempo é divertido. E achá-las é mais divertido ainda. Piscinas naturais. A Peppa e o George estão indo à praia com a vovó e o vovô. A Peppa e o George adoram a praia. Ah, mas cadê a areia da praia? Nesta praia não tem areia, Peppa. Não tem? Mas eu e o George queríamos fazer castelos de areia. A Peppa e o George adoram fazer castelos de areia. Ora, George, não fique triste. Tem muita coisa para se fazer nesta praia rochosa. Como o quê? Quando a maré desce, ela forma piscinas de águas nas rochas. Elas se chamam piscinas naturais. E em cada piscina natural, o mar deixa uma coisa especial. Uh, estou vendo alguma coisa brilhando. É uma moeda. Uau! Talvez seja um tesouro de pirata. Nós vamos juntar tudo o que acharmos. Isso! Podemos pôr no balde do George. Que surpresa pode ter nessa piscina? Esta piscina não tem nada de especial. Sempre tem alguma coisa, Peppa. Olha direito. É mesmo, vovô? Tem. E é um... Ai, Siri! O Siri está beliscando o dedo do vovô. Ai! Siri levado. Olha, George. O Siri está andando de lado. O George está fingindo que é um Siri. A Peppa também quer ser um Siri. Somos Siris levados. Bilisca, bilisca, bilisca. Bilisca, bilisca, bilisca. Socorro! Tem dois Siris levados tentando me biliscar. Bilisca, bilisca, bilisca. Somos Siris levados. Bilisca, bilisca, bilisca. Show, 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 seus Siris levados. Voltem para as suas casas. Isso! Vamos procurar nas outras piscinas. O que foi que achou? Uma concha. Dá para ouvir o barulho do mar. Como assim, vovó? Ouvimos o mar quando botamos uma concha no ouvido. Uau! Consigo ouvir o mar. Adoro a minha concha. George, consegue achar uma concha também? Concha! Isso não é concha. A Peppa está certa. Não é uma concha. O George achou um fóssil. O que é um fóssil? Um fóssil é o resto de um animal que viveu há muito tempo. Quando existia dinossauro. Dinossauro! Essas piscinas são tão divertidas. É, divertidas para nós. Mas não para este peixinho. Um peixe? Cadê? Coitadinho do peixe. Ele está preso. O peixinho acabou de dizer para mim que ele quer muito voltar para o mar. Você pode usar o seu balde para salvar ele? Isso! A Peppa está salvando o peixinho com o seu balde. Não se preocupe, Sr. Peixinho. Daqui a pouco vai estar com seus amigos. Tchauzinho, Sr. Peixe. Tchauzinho. Eu adoro piscina natural. Reciclando Sr. Touro, o lixeiro, está recolhendo o lixo. É de manhã cedinho. Por isso, Sr. Touro tenta não fazer muito barulho. Mas o Sr. Touro não consegue. A Peppa e o George estão acabando de tomar café da manhã. Que barulho é esse? É o Sr. Touro, o lixeiro. Olá, Sr. Touro. Olá, pessoal. Eu já vou. Muito lixo para recolher. Tchau! Tchau! O Sr. Touro esvaziou a lata de lixo para nós. Ótimo. Agora vamos arrumar a mesa. Podemos ajudar, mamãe? Claro que podem. Vou jogar essa garrafa vazia na lata de lixo. Peppa, pare. Por quê? Não se joga a garrafa na lata de lixo. Ela pode ser reciclada. O que isso quer dizer? Todas as coisas que não usamos de novo, botamos na lata de lixo para o Sr. Touro. Mas todas as coisas que podem ser usadas de novo, colocamos nas caixas de reciclagem. A vermelha é para os papéis, a azul é para todo tipo de alumínio e a verde é para os vidros. Peppa, você tem uma garrafa. Em que caixa deve colocá-la? Na verde. Isso. É divertido. Agora é a vez do George. Pode achar um jornal para a caixa vermelha? O George quer reciclar o jornal do papai. Espere um pouco, filho. Eu ainda não acabei de ler o meu jornal. Daqui a pouco pode pegá-lo. Ah, está bem. Pode levá-lo, George. O jornal é na caixa vermelha, George. Agora que já juntamos o bastante, podemos ir ao centro de reciclagem. Viva! Vamos lá! A mamãe está com as garrafas. A Peppa está com as latas de alumínio. E o George está com os jornais. Estão todos prontos? Sim, papai! Então vamos lá! Viva! Agora nós vamos fazer reciclagem das latas, garrafas, dos jornais. Agora nós vamos fazer reciclagem. Este é o centro de reciclagem da Dona Coelha. Chegamos! Viva! Olá, pessoal! Olá, Dona Coelha! Vocês vieram fazer reciclagem? Sim, viemos. Que ótimo! Vamos lá! O que a Dona Coelha está fazendo? Ela está reciclando os carros velhos e enferrujados. Uau! Quem sabe me dizer onde se colocam as garrafas? Na caixa verde! Isso mesmo! E as latas são na caixa azul. Muito bem, Peppa! O George quer reciclar os jornais. Tá bem, George. Você pode colocar os jornais. Isso! Agora chega de reciclar por hoje. É! Vamos pra casa. Onde é que está o nosso carro? O carro da Peppa desapareceu. Para trás! A Dona Coelha está reciclando o carro da Peppa. Para! É o nosso carro! O quê? É mesmo? É! Nosso carro não é velho nem enferrujado. Eu sou uma boba mesmo. É que eu adoro reciclar. É! Nós também. Mas também adoramos o nosso carrinho. É! E o nosso carrinho também nos adora. Não é? O lago dos barquinhos. Os patos estão nadando no lago. Eles estão muito felizes. Aqui estão a Peppa, o George, a mamãe e o papai. Oi, patos! Os patos querem pão. Ah, senhora pata. Hoje nós não trouxemos pão. Sabe o que trouxemos? Um brinquedo. A Peppa trouxe seu barco de brinquedo. E o George trouxe o barco de brinquedo dele. Vou dar corda no seu barco, George. O barco do George funciona dando corda. Anda, George. Coloque logo o barco na água antes que a corda acabe. O George adora o barco dele de dar corda. Mamãe, pode dar corda no meu barco? Não é preciso dar corda no seu barco. O barco da Peppa é um barco à vela. Ele anda com o vento. Eu não gosto do meu barco. Ele nem se mexe na água. É porque hoje não tem vento. Eu vou dar uma ajudazinha. Eu vou soprar, soprar bem forte até o seu barco velejar. Viva! Ele foi bem depressa. A Peppa adora seu barco. A Suzy, a amiga da Peppa, chegou. Olá, pessoal. Olá, Suzy. Estamos brincando com nossos barcos. Eu trouxe a minha lancha. Ela é de dar corda? Não, ela é a pilha. A lancha da Suzy funciona com pilha. Uuuuuh! Mas que lancha ótima! Desculpe, Sra. A Pata. O Dênis chegou com o vovôcão. Olá, pessoal. Olá, Dênis. Meu avô fez este barco movido à roda de pá. Uuuuuh! Puxa! Impressionante! Como ele funciona? Ele funciona a vapor. É só puxar esta alavanca. Uuuuuh! Fantástico esse barco movido à roda de pá. A Rebeca chegou com a sua mãe. Olá, pessoal. Olá, Rebeca. Estamos brincando com os barcos. Eu queria ter um barco. A Rebeca não tem um barco. Eu tive uma ideia. Por sorte, hoje eu trouxe o meu jornal. Eu só preciso de uma página. Que página eu vou usar? Política, esporte... Ah, moda. Ah, papai de moda, não. Está bem. Eu vou usar a de política. Quando eu era um porquinho, eu costumava dobrar o jornal desta maneira. O que o papai está fazendo? Para fazer um barco de papel. O papai fez um barco de papel. Obrigada, Sr. Pig. O George também quer um barco de papel. Eu acho que não preciso da página de esportes. Por favor, faz um para mim. E para mim. Claro que faço. O papai está fazendo barco de papel para todo mundo. Que tal uma competição? É uma boa ideia, mamãe. Vocês podem soprar forte até os barcos chegarem deste lado. Todo mundo respirando fundo. Um, dois, três e... Temos um vencedor. Ah, de quem era a página de esportes? É o barco do George. O George foi o vencedor. Viva! Eu adoro barcos. Os que eu mais gosto são os feitos de papel. Eu também! Eu também! Está na hora de ir para casa. Todo mundo se divertiu muito. Tchau! Tchauzinho, patinhos. Até logo! Os patos gostaram dos barcos. Mas eles gostam muito de ter o lago de volta para eles. Engarrafamento. A vovó e o vovô estão fazendo o almoço para Peppa e a sua família. Vovó, eu peguei mais batata. Oh, vovô. Nós já temos batata demais. Acontece que nunca se tem batata demais. Está bem. Então coloque as batatas no forno. Eles já vão chegar. Oh, oh! Tem bastante tempo. São apenas onze horas. A Peppa e a sua família estão a caminho de lá. Devíamos ter saído mais cedo. Vamos nos atrasar de novo. Não se preocupe, mamãe. Ainda temos bastante tempo. Puxa, nós sempre chegamos atrasados na casa da vovó e do vovô. Oh, oh! Desta vez, não. Eu descobri um caminho novo que evita o trânsito. Oh, eu não esperava por isso. A Peppa e sua família estão presos no engarrafamento. Olha! Que legal! O Danny e o vovô cão estão bem ali. O Danny e o vovô cão também estão presos no engarrafamento. Olá, Peppa! Alô, Peppa! Nós vamos almoçar na casa do meu avô e da minha avó. Vamos chegar atrasados. Já é uma hora. Estão atrasados, como de costume. Como vão as suas batatas? Ah, elas ainda precisam cozinhar um pouco mais. Aqui é a vovó Pig. Olá, vovó. Estamos presos no engarrafamento. Tudo bem. Também estamos atrasados. O vovô exagerou nas batatas. Até daqui a pouco. Os coitados estão presos no engarrafamento. Pelo visto, tenho tempo para pegar mais umas batatas. Ah, vovô. Nós estamos andando tão devagar. Assim nunca vamos chegar na casa do vovô e da vovó. Peppa está certo. Temos que tentar outro caminho. Mas não existe outra estrada principal. Eu conheço um atalho. Tchauzinho, pessoal. Nós vamos pegar um atalho. Tchauzinho, Peppa. Boa sorte. A mamãe está tomando um atalho para fugir do trânsito. O atalho é cheio de buracos. Que divertido. Tem certeza do caminho, mamãe? Confie em mim. Oi, patinhos. Estamos pegando um atalho. Olhem, lá está a estrada principal. É verdade. Muito bem, mamãe. Puxa, mas nós ainda estamos atrás do Danny. Olá. Bem-vindos. Ih, puxa. O atalho da mamãe não deu muito certo. Ótimo. Já está pronto. E o mais importante. As batatas estão prontas. O almoço está pronto. Mas a Peppa e sua família ainda não chegaram. Aqui é o vovô falando. Nós estamos quase chegando. Mas o trânsito ainda está andando a passos de tartaruga. Uma tartaruga muito, muito lenta. Estão quase chegando. Mas ainda estão no engarrafamento. Coitados. Assim a comida vai ficar fria. Tive uma ótima ideia. Vou pegar o meu carrinho de mão. O que o vovô está fazendo? Vovó? Por favor, coloque o almoço no carrinho de mão. Sim, senhor, vovô. Se eles não conseguem chegar ao almoço, levamos o almoço até eles. Olha! É o vovô e a vovó com o nosso almoço no carrinho de mão. Olá, pessoal. O almoço está servido. Vovó, será que tem comido bastante para o Danny e também para o vovôcão? Tenho bastante para todo mundo. Oba, batatas! Ainda bem que preparou bastante batata, vovô. O que vocês não sabem é que batata nunca é demais. Hora de dormir. Está quase na hora de dormir. A Peppa e o George estão acabando de jantar. Papai! Oh, desculpe, eu estou cansado. Foi um longo dia. O George e eu não estamos com sono. Podemos brincar no jardim? Mas está quase na hora de dormir. Será que podemos brincar lá fora só um pouquinho? Por favor, mamãe. Por favor, papai. Está bem. Mas devem entrar quando for hora do banho. Eu não sei de onde tiram tanta energia. A Peppa e o George estão brincando um pouco antes de irem dormir. Olha, George! Muitas poças de lama! A Peppa e o George estão de bota. Eles vão ficar pulando em poça de lama. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. O George adora ficar pulando em poça de lama. Olha! A maior poça do mundo! Mas que poça enorme! Peppa! George! Hora do banho! Papai! Mamãe! Nós achamos a maior poça de lama do mundo! Estou vendo, Peppa. Agora para o banho. Não podemos brincar só mais um pouquinho? Não. Está na hora do banho. Você e o George estão com sono? Não, papai. Não estamos nem um pouquinho com sono. A Peppa e o George podem não estar com sono. Mas eu estou. Eu também. Antes de dormirem, a Peppa e o George tomam banho. A Peppa gosta de brincar com a água. O George gosta de brincar com a água. A Peppa e o George gostam de brincar com a água. Chega de brincar com a água. Vocês têm que se secar e colocar o pijama. Não podemos ficar no banho só mais um pouquinho? O banho já terminou. Agora é hora de escovar os dentes. Antes de dormirem, a Peppa e o George escovam os dentes. Já está bom. Chega de escovar. Vamos para a cama. Ah, acho que nós temos que escovar mais os dentes. Quando estiverem na cama, papai vai ler uma história para vocês. Viva! A Peppa e o George gostam de histórias. Quando a Peppa vai dormir, ela sempre coloca o Teddy junto dela. Quando o George vai dormir, ele sempre coloca o Sr. Dinossauro junto dele. Vocês estão com sono agora? Não, papai! Precisamos ouvir muitas histórias. O papai só vai ler uma história. Que livro vocês querem? O livro do Macaco Vermelho. Está bem. Eu vou ler o livro do Macaco Vermelho. A Peppa e o George gostam do livro do Macaco Vermelho. Era uma vez... Desculpa, papai. Era uma vez um macaco vermelho. E esse macaco vermelho tomou um banho e escovou os dentes. E ele foi para a cama e logo estava dormindo. Boa noite, macaco. A Peppa e o George estão dormindo. Boa noite, Peppa e George. Durmam bem. Agora que a Peppa e o George estão dormindo, a mamãe e o papai vão assistir um pouco de televisão. E agora chegou a hora do incrível Sr. Batata. Eu estava louco para ver este programa. Ele está sempre pronto para entrar em ação. Ele corre. Ele pula. Ele nunca dorme. Está na hora da Peppa e do George dormirem. Parece que também está na hora da mamãe e do papai dormirem. Dia esportivo. Hoje é dia esportivo na escola. A Peppa e seus amigos estão todos aqui. A primeira prova é corrida. As crianças têm que correr o mais rápido possível. Eu acho que eu vou ganhar. Eu corro muito rápido. Sou mais rápida do que você. Vamos. Preparar. Já. Eu corro a 80 quilômetros por hora. E eu corro a 100 quilômetros por hora. Peppa, Suzy, parem de falar e corram. A Rebeca está na frente. Puxa, a Peppa e a Suzy estão lá atrás. Vamos, Peppa! Rebeca! A Rebeca ganhou. E a Peppa e a Suzy são as últimas. A vencedora da corrida é nossa amiga Rebeca. Viva! Obrigada. Eu teria ganhado se você não tivesse falado comigo, Suzy. Ora, Peppa. Lembre que o que importa não é vencer e sim competir. Sim, papai. A próxima prova é o salto em distância. O George e o Richard vão ver quem pula mais longe. George, corro o mais depressa possível. E depois pulo o mais longe possível. George, preparar e... Já! O George pulou o mais longe possível. Agora é a vez do Richard. Se o Richard não correr, ele não vai pular muito longe. Richard, vamos lá. Preparar e... Já! O Richard pulou mais longe do que o George. O vencedor é o nosso amigo Richard. Yeah! George, eu aprendi uma lição com o papai. O que importa não é vencer e sim competir. A próxima corrida é a de revezamento. Cada criança tem que escolher um dos pais para competir. Peppa, me escolhe, me escolhe. Mas, papai, você não corre muito bem. Eu corria muito quando era um porquinho. Mas agora você tem uma panzona. Mas ainda consigo alcançar o chão. Quase! Está bem, papai. Mas você vai ter que correr bem depressa. As mamães e os papais vão correr a primeira parte da corrida e depois entregar o bastão ao seu filho ou filho. Mamães e papais, preparar e... Já! Vamos, papai! O papai está na frente. Vamos, papai! Vamos, papai! Obrigada, papai. Você foi muito bem. Agora é minha vez de... Peppa, pare de falar e corra! Miau! Corra, bicho! Corra! E a vencedora é a nossa amiga Emily. Minha! Papai, eu ainda não ganhei nenhum prêmio. Não se preocupa, Peppa. Ainda temos mais uma prova. E a última prova de hoje é o cabo de guerra. Meninos contra meninas. Quando eu mandar, vocês têm que puxar a corda com toda força. As meninas vão ganhar. Não vão nada. Os meninos vão ganhar. Vamos lá? Preparar e... Já! Vamos lá, meninos! Vamos! Puxem! Vamos lá, meninas! Puxem! Está puxando! Todos estão puxando tanto que a corda está partindo. O resultado foi empate. Os dois times venceram. Viva! Eu adoro o dia esportivo da escola. Especialmente quando eu ganho um prêmio. O exame de vista. A Peppa e o George estão brincando com o Pedro. Eles vão pular em poças de lama. O Pedro escorregou e perdeu os óculos. Ah, cadê meus óculos? O Pedro não enxerga bem sem os óculos. Oh! O George achou os óculos do Pedro. George Popo! Toma! Obrigado! Pedro, por que você usa óculos? Eu preciso. O oculista disse isso. O que é um oculista? O meu pai é um oculista. Ele faz teste para ver se você enxerga bem. Como? Ele olha dentro da sua cabeça? Ele faz um exame de vista. Quer fazer um exame de vista? Sim! Eu quero fazer. Tá bom. Interessante. George, feche um olho e me diz o que você está vendo. Eu estou vendo o George. Agora feche os dois olhos. Agora eu não estou vendo nada. Hum, não está vendo nada. Muito, muito interessante. Eu acho que eu preciso usar óculos. Oh, mesmo? Pedro, vamos embora. Tchauzinho, Pedro. Tchau, tchau. Mamãe, eu preciso usar óculos. O quê? O Pedro fez um exame de vista em mim. E eu preciso usar óculos. Tenho certeza de que não precisa. Não, mamãe. Quando eu fechei os olhos, eu não consegui enxergar nada. Peppa, ninguém consegue enxergar de olhos fechados. Oh. Que história é essa de usar óculos? O Pedro sabe tudo sobre óculos. O pai dele é um oculista. Está bem, Peppa. Vou te levar ao oculista para fazer um exame direito. Então, vamos lá. George, também quer fazer um exame de vista? Não. A Peppa está no oculista. O Sr. Pônei é o oculista. Olá, Peppa. Sente-se, por favor. Diga, o que posso fazer por você? Preciso fazer um exame de vista, por favor. É claro. Coloque estes óculos especiais e depois olhe para o quadro. O Sr. Pônei vai examinar a vista da pele. Pode ler estas letras para mim, por favor? Está bem. A, B, C, D, E, F. Ótimo. Agora estes números, por favor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. E agora estas cores, por favor. Vermelho, verde, laranja, azul, amarelo e roxo. Excelente. Quer escolher um par de óculos enquanto vejo seus resultados? Sim, por favor. O que acha destes óculos, Peppa? São engraçados. Eu sei. E que tal estes? São grandes demais. E estes daqui? Uau! Eu gostei destes, mamãe. Sim, Peppa. Você está fantástica. Eu estou fantástica. Boas notícias. A visão da Peppa é perfeita. Oh, então não preciso usar óculos? Não. Puxa, mas eu queria tanto usar óculos. Bom, acho que você pode ficar com óculos escuros. Isso, óculos escuros. Prontinho. Fantástico. Tomara que faça sol todo dia, para eu poder usar meus óculos escuros sempre. O posto do vovô-cão. Este é o posto do vovô-cão. Aqui estão Peppa e sua família no carro deles. Oi, Danny. Oi, Peppa. O que podemos fazer por vocês hoje? Temos gasolina, ar para pneus e um novo lava-carro automatizado. Ah, dois picolés, por favor. Oh, mas é claro. O posto do vovô-cão vende muitas coisas. Até picolé. Obrigado. Adeus. Adeus. Eu adoro o nosso carro. E o nosso carro também nos adora. Não é carro. Ah, puxa. O carro parou. Não adianta. Não quer pegar. Já sei. Vou ligar para o vovô-cão. Vovô-cão falando. Vovô, nosso carro acabou de enguiçar. Danny, temos alguém para resgatar. Oba! Ao resgate! Ao resgate! Olha! Lá vem o Danny e o vovô-cão. Viva! O vovô-cão entende tudo de carro. É um problema sério? Não! Foi só a gasolina que acabou. E o que fazemos agora? Tem muita gasolina lá no meu posto. Vou rebocar vocês. O vovô-cão está rebocando o carro da Peppa para o posto dele. O vovô-cão está enchendo o tanque de gasolina. Obrigado, vovô-cão. Aqui estão Suzy e sua mãe no carro delas. Oi, Peppa. Oi, Suzy. A gasolina do nosso carro acabou. O vovô-cão teve que nos resgatar. Uau! Que emocionante! Até mais tarde! Até mais tarde! Ah, não! Saiu o ar todinho do pneu. O vovô-cão vai ter que resgatar a gente? Eu acho que sim. O vovô-cão falando. Entendo. Fique calma, dona ovelha. Estou indo. Ao resgate! Eu posso ir também? Pode subir, Peppa. Ao resgate! Ao resgate! Oi, Suzy. Nós viemos resgatar vocês. O vovô-cão está enchendo o pneu de ar. Obrigada, vovô-cão. Aqui estão a vovó e o vovô Pig no carro deles. Olá, pessoal. Olá, vovô Pig. Vai querer gasolina ou ar? Não, não. Obrigado. Eu quero experimentar o seu novo lava-carro. É claro. Ele é operado por computador. Olá. Eu sou o lava-carro do futuro. Primeiro, água com sabão. Depois, o enxágue. E por último, um polimento. Uau! Desculpe, não estou funcionando bem. Ah, puxa. O computador quebrou. E o carro do vovô Pig ficou preso. Ah, faz alguma coisa, vovô-cão. Ora, eu não sei consertar computador. O meu pai consertou o nosso computador de casa. Ah, na verdade, eu não consertei o computador. Eu só... Então, este é um trabalho para o papai Pig. Talvez se eu desligar ele... Depois... Ligar de novo... O papai consertou o lava-carro. Viva! O vovô-cão é quem melhor conserta carros. Mas o meu pai consertou o lava-carro. Ah, o que é isso? 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 Tchau.